E quando beijei seu rosto Cuidava, minha filha Com saudade de tu, amor Pena que eu não posso dizer o medo Que eu te vi ontem Não precisa não, minha filha Estou vendo essas camisolas minhas que eu vou dar Essas coisas minhas eu vou dar Essas camisolas também Essas também são as corradinhas, né? É, tem uns 23 anos isso daqui Foi quando eu parei, primeira vez de Elisângela Esse bolo é meu nome de Elisângela O que? Pra mim pra festa Essa João? Não tenho roupa quadriculada não Não, mas eu já gostei desse assim Mas aqui não tenho roupa quadriculada São João é quadriculada Mas eu não estou assim, costumava cor de cor Como, moleque? É da minha menina É de minha menina Brusa? Que cor? Eu não ligo pra cor não Uma de Marcos essa roupa Não liga não, né? Mas eu acho que esse daqui já dá se tu quiser me emprestar Ô minha filha, esse daqui foi Marcos que me deu Marcos que me deu esse daqui Foi de presente Shortzinho de não, né? É Não tem o não, minha unha Mas vai ter uma festa aí Eu estou querendo Mas tem uma brusa A parte de baixo Tu tem a parte de baixo? Mas a brusa já não tem Ô minha filha, deixa eu te falar uma coisa Tu quer qual? Qualquer uma deve Não ligo pra cor, tu sabe? Não, né? Não Mas a gente vê, né? Você já gosta de um traçado assim não? Essa calça também não serve não, né? Essa calça Não, não Calça não quer não, né? Gosto de short Ah, short Eu tenho a mulher A parte de baixo Tá fazendo só a parte de cima A parte de cima? Eu acho que eu tenho umas duas blusinhas ali Que acho que dá em tu, minha filha Então deixa eu guardar Que eu não gosto Deixa eu ver ali Viu? Deixa eu olhar aqui Eu tenho um macacãozinho aqui Que eu nem... Mais uma coisinha assim Mais nova e assim Pra não ver essas coisas assim Mais surrada Nova não tenho não, minha filha Nova não tenho não Olha esse macacão Tu não gostou não? Eu gostei não Ah, é o que eu posso emprestar Que é o que eu tenho Ah, não gostei não Ah, só tá tudo na etiqueta Minha pessoa Só usei uma vez só Deixa eu ver se está na etiqueta ali Simpática, né? Deixa que eu procuro pra tudo Uma blusinha, moleque Uma blusinha Uma blusinha séria Não tenho não, minha filha Essa roupa de baixo tu tem, não tem? Tem Eu tô com essa saia aqui também, ó Essa saia Não, não gostei não Não gostou não Não, não Deixa eu ver aqui, minha filha Opa, sempre um croppedzinho na janela Um croppedzinho até verde na janela ali espendurada, ó O cropped? Verde Tem uma ali na janela Ah, que eu botei pra sacar Então, tu já viu se dá em mim Oh, minha filha Esse aqui Oh, meu Deus do céu Olha Isso aqui eu tenho Uma bestagem Foi massa que me deu É massa que tem gosto, né? Tem Massa que me deu Deixa eu ver, moleque Mesmo que tá novo Esse aqui eu não posso emprestar, não Foi massa Eu tenho uma bestagem Eu tenho uma bestagem com esse cropped Gente, eu só usei duas vezes Isso é massa que me deu Então eu vou usar pra inteirar as três, moleque Ele não vai ver, não Você vai usar? Vou Ele não vai ver, não, moleque Olha, dá certinho Pra se cuidar, Fábio Chora isso, meu É Eu vou levar esse, viu? Antes que tu desiste, não me dê É Enquanto eu trago